É, não faz nada não. Já é outra agora. Olha aí o trabalho voluntário. Pago pela pastora Ana. A vista que os moradores vêm à noite para a igreja. Aí fica perigoso ferrada de cobras. Aí a pastora Ana fazendo um bom trabalho. Pagou os roçador para a entrada do 28 de maio. Aqui encostado o Leonardo Barbosa. Olha aí. Só uma limpa. Porque o poder público esqueceu dos bairros brasileiros. O negócio tá feio aqui na entrada do bairro, 28 de maio. A situação tá complicada. Aí um trabalho voluntário. Pago pela pastora Ana. E os vêm descrentes à noite, perigoso ferrada de cobras. Aí eles estão dando uma limpada aqui. A pastora paga. Pagou os roçadores a limpar a entrada do 28 de maio. O Leonardo Barbosa. Aqui no bairro Leonardo Barbosa. E os bairros estão esquecidos da cidade brasileira, viu? E logo. Tipo. Debidogem aqui. Aí você vai ter bairro que um carro ao seu shipping.